Alô meus amigos, estamos aqui na... Só que eu decudei... Jogo de bolinho em? Ah, né? E o bote de Barcelona... Bote de Barcelona... Ai, o bote de Barcelona! Não vai levar Barcelona... Tu pode ver? Bote de Londres! Bote de Londres! Bote de Londres! Não, ai, o que é revo... É, vamos ler... Bate de Londres! Bom, agora é o 3º do terceiro carro, vivo, o carro é o pedálogo que está pegando. Tudo de uma foto, ó, primeiro de 3º. Olha ele vindo toda hora, olha ele vindo toda hora que tá na cena. É o que ele vem, ó. Tá confiando aqui. 50 carabelha, vivo. 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 Aqui é animado, aqui é animado, hein. É pra quebrar. É pra quebrar. É difícil já quebrar aqui, ó. Olha aqui, ó, vivo. Olha só que eu faço gravar aqui. É pra quebrar, é pra quebrar. Tá discurreição, velho. Meu Deus, tá descalizando que ele vem. Tá descalizando, velho. Vem aí, ó, velho. Ai, ó. Tô longe mais duas, né, pai. Olha o tamanho do moleque. Veia! Valeu, mulher. Vem aí, seu lújo. E mano vai sair daqui, ó. E sai aqui. Mano vai ganhar daqui. É um curió Ita. É um curió Ita. É um curió Ita. É um curió Ita. é a rua mas cadê a rua? e eu que bate a rua? e eu é boco e eu no vasco e eu e no vasco e eu e no vasco Um�. Pico. Pico. Vai lá, fico cadeno. Fico cadeno. Fico cadeno. Vamo agora. Deixa eu passar primeiro, galera. Viva só. Eu gosto. Pode fazer que vischen na bola, sinto a bola. Fazer que v Race. Vou bater na bola. Buy isso. Obrigado.